Aí entra a seleção, não é, não vou cruzar a raça, do mesmo jeito que eu não cruzo pedigree, eu não tava cruzando raça, eu tava cruzando indivíduos. Quando eu decidi, eu pesquisei, inclusive me ajudou muito a amizade que eu fiz com um biólogo do Rio de Janeiro chamado Cefas, os criadores conhecem bastante ele, pô, o cara é genial, me ajudou muito com algumas dúvidas sobre higiene recessiva, dominante e tudo mais, mas enfim, comecei a conversar com várias pessoas, algumas que já tinham feito, outras que pensavam em fazer, e aí é onde entrava os assuntos, todo mundo fala, ah, meu, eu tenho uma aqui que é mais pernalta, eu tenho um budogue aqui que é mais pernalta, eu vou usar essa fêmea, eu vou usar esse macho. Pô, eu tenho um bully, eu tenho uma fêmea de bully que ela não tá muito boa, eu acho que eu vou jogar um budogue. Pô, aí foi onde eu ganhei a lança. Eu falei, por isso que nos Estados Unidos dá certo e no Brasil não dá, cara. Por isso que nos Estados Unidos dá certo e no Brasil não dá. Os caras estão usando o refugio, o brasileiro é brasileiro, cara. O brasileiro quer aproveitar o que tá perdido. O que eu pensei? Falei, cara, se o cachorro não tá produzindo nem na raça que ele é, o budogue não tá produzindo um bom budogue, ele vai produzir um bom bully, que é tipo outra raça. Falei, impossível. Como eu te disse, eu tinha acabado com quase todo o meu plantel. Eu tinha separado dois cães, que foi o que eu tinha produzido de melhor durante os meus anos de criação nos budogues. E uma delas era dinheiro em caixa, cara. É cruzar, é filhote de... Vai, na época, isso há cinco anos atrás, filhote, filhote, na época de seis, sete pau, velho, né? Sete pau, há cinco anos atrás, valia muito mais dinheiro. E foi a cachorrinha que eu... Foi a primeira que eu falei, vou colocar. É fenômeno, é fenômeno. Eu falei, vou colocar a cachorra. Um monte de amigo falou, meu, você é louco, vai perder dinheiro, tá rasgando dinheiro. Cara, eu vou fazer. Aí que tá, eu não fui pelo dinheiro, eu fui pelo projeto. Eu fiz, fiz a cruza, trouxe um resultado satisfatório, o que eu esperava, né? Uma ferramenta no quesito de projeto, né? Uma cadelinha, a que eu separei pra mim, uma cadelinha que gosto muito. Porém, resultado financeiro, Verdão, eu rasguei. Eu rasguei, até porque isso eu não ocultei. Aí veio a segunda polêmica. Amigos, criadores e tal, colegas, diz aqui, isso aí ficou uns bolizinhos, cara. Vamos, faz outro pedigree, senão você vai tomar martelada. Você vai se lascar. Cara, não tem como. Porque isso aí vai me pegar lá na frente. Não existe isso. Reconheci, e os cães foram vendidos, passados pra frente como tal. Como registrado com a mãe certa e com o pai certo. Cara, questão financeira, não se compara o que a cachorrinha produziria. Sabe, eu abri mão de, sei lá, 30 mil pra pegar 6 mil na mão. Foi basicamente isso. Mas dali em diante, comecei a ter um resultado, porra, muito satisfatório. Cada cruza uma evolução incrível. Tchau. 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 Tchau.